Essa é a minha estratégia, pode estar errada, eu posso me ferrar por causa disso, sim, mas eu vou falar... Não tem certo e errado. Eu vou... não, tem certo e errado, por exemplo, essa estratégia minha pode estar sendo errada. Você acabou de dizer se você não sabe. Então, mas não tem certo e errado porque você tem que traçar alguma coisa. Mas eu vou, cara, eu vou... Mas você não tem estratégia, você tá seguindo o seu coração. Eu vou ficar, ou eu vou sair, seguindo aquilo que eu acho certo. E o que eu estou... Acabou o quê? Acabei, pode ir. Eu tiro, eu tiro, bota na mesa. E o que eu estou falando é, eu não acho certo a gente ficar com esse pensamento como se fosse uma guerra. Sim, se você acha que tem pessoas que estão abertamente contra você, você tem o direito de ficar contra essas pessoas. Agora, eu acho ruim isso, tipo assim, ser uma conversa, tipo, com todo mundo, não. Agora, a gente tem que ver, porque a gente tem que eliminar pessoas que estão na xepa, como se aqui, todo mundo fosse muito próximo de todo mundo. E eu não vejo as coisas desse jeito. A questão é que quem vota em mim, vota no Cadu, quem vota no Cadu, vota em mim. Quem não vota no Cadu, que não pode votar, vai votar na Fernanda, é no Dourado. Então, a gente sabe disso. Não tem como a gente não conversar sobre isso. Será que não muda? Eu não vi o Jimmy votar no Dourado. Mas ele não vota porque ele é volúvel. Aliás, o Dourado não recebeu. Ele é volúvel. O Dourado não recebeu nenhum voto, por exemplo. Mas por que o Jimmy? Porque eles... Se foi porque a votação foi aberta e isso dificultou algumas pessoas, se de repente fosse fechado e ia ser mudada de opinião, foi uma coisa que eu falei. Eu acho que se a votação fosse fechada no confessionário, o resultado talvez poderia ser diferente. Com certeza. Mas eu acho que a gente tem que ir por fatos. O Jimmy não votou no Dourado porque o Jimmy foi... Ele é uma pessoa que ele é perdido. Ele fala uma coisa pra você, ele fala outra pra mim, ele fala mesmo. Ele faz isso. Ele mudou de voto. Ele vota no Dourado. Aí o Dourado conversa com ele. Ele diz que não vota no Dourado. Aí o Dourado descobre que ele votou nele. Aí porque ele descobriu, os dois conversam, aí ele para de votar no Dourado. Ele não é um critério de não votar no Dourado. Ele vai ficar esperando o Dourado pisar no dedinho dele pra votar nele de novo. Tem algumas pessoas que você não pode pegar como referência. Você pode pegar de repente o Michel. O Michel eu sei que me indica. Que vota em mim. E na falta de mim, ele vai na Fernanda. E na falta da Fernanda? Aí só Deus sabe. Então coisas que são concretas. Não é uma guerra. E na falta de Deus saber? Mas eu sim, eu tô preocupada. Eu tô sim, porque eu tenho motivos. Eu não vou ser hipócrita. Eu não vou fazer aqui, não jogo. Eu não tô pensando, eu penso em mim e penso aqui nos demais. E o que eu puder fazer, porque eu sei que eles são alvos. Você, é o que você disse, você não tem nem que tá dividida, morango. Você não tem nem porquê. Cara, mas o que eu falo é... Mas é que tá, deixa eu falar por mim. Eu sei que eu sou alvo frequente... De algumas pessoas. De algumas pessoas. Óbvio, meu. E por enquanto, as que eu mais vejo estão lá. Não, mas as que eu mais vejo estão lá. Primeiro lugar, né? E não é muita. E não é muita. O Michel, eu não me vejo como alvo do Michel. O Eliezer, eu tive uma conversa com ele. Que a gente se esclareceu e a gente tá entrega. A gente mesmo, a gente não é aliado. Mas você não pode também ficar cego com relação a isso. Não, não, eu não tô falando. Mas em compensação, eu não sei o que vai sair da cabeça do Cacau. Eu não sei o que vai sair da cabeça do Jimmy. Eu não sei. Não sei. E eu não tô preocupado. Eu sempre falei que eu não via divisão de casa. Só que falaram na minha frente. E foi o pessoal lá de cima que existia, sim, divisão de casa. É, mas boa parte das pessoas que falaram isso já saíram. Eu só quero esclarecer uma coisa. Eu só quero esclarecer uma coisa. As pessoas não saíram porque elas falaram que tinha divisão de casa. Elas saíram por causa da conduta dela. Eu quero só deixar clara uma coisa. A partir do momento que alguma coisa não tá me fazendo bem, eu procuro sair. Eu não gostei dessa conversa. Me fez muito mal internamente. E eu estou falando porque não tem como aqui a gente ficar neutro. E eu acho que isso eu já falei com algumas pessoas aqui. Você toma um partido de um lado ou de outro. Eu não sei o que eles estão conversando lá, nem imagino. Agora essa conversa aqui não me fez bem porque eu não concordo. Eu não acho que isso aqui é uma guerra. Porque se fosse uma guerra, seria uma guerra muito falsa. Como é que não é, cara? A gente falando aqui, vocês falando aqui em eliminar. Eu tava falando de mim porque eu sei quem volta em mim. Eu não usei esse nome de guerra. Eu tô pensando em me defender. Não precisou usar o nome, né, Lia? Mas foi você que deu esse nome. Pra mim não é guerra. Pra mim é um jogo. Tá. Cada um aqui pode ter a sua interpretação. Agora, como eu falei, eu vou seguir o meu coração, vou seguir o que eu acho certo. Eu vou votar por afinidade. Sim, sim, mas é um direito que eu, cara. E se... E se eu não vou votar por afinidade? E eu gosto muito de pessoas que estão lá. E eu não consigo... E eu sou uma pessoa que eu não chego aqui, ouço uma coisa, chego lá e falo uma coisa. Então eu gostaria de não ouvir. Eu sei que não. Então assim, se for ter essa conversa, eu gostaria, sem que isso seja complô, porque eu já estou deixando abertamente claro que eu prefiro assim, que isso seja conversado no momento que eu não estiver presente. Sim, mas isso você tem todo direito. A questão é que todo mundo aqui vota por afinidade... Mas o Morango, eu nunca votei por divisão de casa. E eu tenho pessoas lá que eu adoro, por mais que eu saiba que seja no jogo e eu não vou votar. Ninguém aqui votou por divisão de casa. Nós tínhamos sim as pessoas com quem nós nos identificávamos mais. A gente não se culpa por isso. Eu estou mexendo no arroz, eu estava mexendo aqui agora. Acho que já está bom, Cadu. A gente não tem que se culpar por isso. Pode chamar de panela, pode chamar de grupo, pode chamar de afinidade, pode chamar de sintonia, pode chamar do que for. Mas dizem as pessoas que vocês gostam mais. É, tanto é que, olha só, tanto é que a minha opção de voto, antes de acontecer a confusão da Lena, estava aqui dentro da casa, que era o de César. Minha primeira opção de voto era o de César. Não tem divisão de casa, não tem. Não, e sabe por que eu acho que é bobeira a gente ficar... Tem grupo, tem de repente eu gostar mais de você do que de fulano. Tem grupo, tem grupo. Pode gostar mais demais de determinadas pessoas e menos de uma vez. Eu vou me culpar por isso, eu vou achar que eu estou querendo fazer um compor que eu gosto mais de você do que me de uma. O pessoal da casa dela, eu nunca falei, mas já saiu, velho. Não, eu sei, mas eu estou falando, eu nunca falei de divisão de casa. Mas isso estava sendo falado aqui. Eu falei? Não, isso estava sendo falado aqui agora. Mas você está falando como se todo mundo estava... Divisão de casa? Não, eu não estou falando, eu estou falando abertamente para todo mundo. Nós estamos falando das pessoas que nós sabemos que votam na gente e elas estão lá. Abertamente eu sei quem vota em mim. E elas estão lá, se elas estivessem aqui, a gente estava falando. Agora eu sei quem é que vota em mim abertamente. Eu tenho que me defender, o meu critério é me defender de quem é o meu critério de jogo. Até porque, velho, a cada semana vai um daqui para lá, até ficar misto. Morango, eles podem depois ir todo mundo para cá e a gente brigar pela mesma coisa que a comida boa ou a comida da Xepa. A questão é que as pessoas que votam declaradamente em mim estão lá. Se elas estivessem aqui, ia dar no mesmo. Não tem divisão de casa. Tem sim, na minha opinião, as pessoas com as quais eu me identifico mais. E eu não vou esconder isso. Porque eu não tenho que ficar fazendo média com todo mundo. Eu faço e eu agrado quem eu quero. E eu me identifico com o Michel pra caramba. Sim, eu tô. E você quer saber? Nenhuma coisa, eu me identifico com o Elie. O Michel vota em mim, eu nunca falei que ia ficar nele. Aqui, pega aqui, porque está quente. Porque eu acho que não tem nem necessidade, porque eu adoro ele. Obrigada. Que nem eu, eu me identifico com o Elie. Meu, tem a Cacau lá. A Cacau, eu não voto na Cacau. E eu não tô falando da divisão de casa. Tô falando das pessoas que votam declaradamente em mim. Eu também. Eu tô falando das pessoas que coincidentemente estão lá na Cacau. Que estão lá. É coincidentemente elas estão lá. Eu sempre falei que eu não vi a divisão de parede. Tô dizendo isso pra você, que você não precisa se sentir mal. Mas sim quem quer votar em mim. Eu vou me proteger de pessoas que querem votar em mim abertamente. E o jogo aqui, ele tá aberto. Eu sei quase todo mundo, quem vota em quase todo mundo. Eu acho. Eu estou falando e bati tanto nessa tecla, por quê? Porque eu já tive certas impressões aqui com algumas pessoas que passaram. Então, eu não acho justo nem digno na terça-feira ficar conversando sobre o que vai acontecer no domingo. Sendo que a gente sabe que aqui as coisas acontecem muito e muito muda. Que é o que eu falei. Que é tudo a seu tempo. Mas isso não tira o direito da gente conversar. Eu falei que é tudo a seu tempo. Eu falei que é tudo a seu tempo. As pessoas estão abertamente votando, assim como a gente também. Deixa eu pegar só um pouquinho, rapidinho. De soja? É, né? É bom, gente. Ah, faltou uma farinha agora, hein, pro caldo desse feijão. Eu vou ficar lá fora. Vocês estão de doutorado, mas eu vou ficar na casa da Leia. Pode ficar, pega uma cadeira. Grita também, Alec. Alec! Alec! Amoroka, você quase não grita? Ah, você viu que é a voz estridente? De quem será a voz estridente? Pô, eu achei engraçado que olha que Maraca falou. Minha que não é. Só falta a legenda. A gente consegue terminar. Vem, Alec, por favor, né, Cadu? Isso vai depender do que a gente estiver falando com você. Ei. Faz uma louca comigo, não. Eu não faço com você, eu não faço. Com você? Gente, eu tenho um caldo no barco. Faltou só uma farinha pra fazer um tutu. Você não arruma um gêmen de trigo lá pra nós, não? Mas não, Marcos. Pois é, né? O gêmen que fizeram tanta confusão pra comprar e tá lá até hoje. Não é? É. É. Vou fazer um mingau, mãe. Vou fazer um suco de cogumelos pra vocês vão amar. O que é, Cadu? Crião. Pega meu arroz pra gente, Sérgio. Ai, será? Tanto é, morango, que eu não sabia nem que voltar. Até a Helena ter feito isso pra mim. Não tinha nem ideia. A gente tá conversando até com isso, né, Cê? Mas não tem visão de casa. O fato deles estarem lá é só... nadendo, cara, porque não tem. De qualquer maneira, não fui eu que comecei isso, mas eu fui um dos que mais sofreu na carne o negócio quando aconteceu. Claro que tudo muda. Dourado, eu vou falar uma coisa pra você. Uma coisa que eu já comentei com outras pessoas, porque o que eu falo com outras pessoas, eu tenho coragem de falar pra pessoa. Eu acho que você, na primeira semana, você foi rude, eu já falei pra você na primeira semana, e nas outras semanas você foi um doce. Você voltou do paredão a outra pessoa. E eu, sinceramente, não sei, por exemplo, quem é que você é realmente. Então, eu gostaria que você continuasse, assim, que você continuasse não, que você seja o que você é. Mas o que eu tenho dentro de mim ainda é a pessoa sensível, companheira, e, assim, que fazia um esforço pra que tudo fosse bem dentro da casa. E você voltou...